Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá Aquele que a terra seca em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Ouve, ó pastor do teu povo Vem do alto dos céus onde estás Vem teu rebanho salvar Mostra o amor que lhe tens Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Cultiva e protege esta vinha Foi tua mão que a plantou Protege e confirma teu eleito Aquele que é nosso pastor Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Liberta-nos, ó Deus, ó Salvador Estende-nos a mão e seremos salvos Nunca mais de ti nos afastaremos Dá-nos a vida e louvaremos o teu nome Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá Aquele que a terra seca em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem O sol nasce da aurora de Maria nascerá